O pavilhão de meditação urbana vai ser feito no Parque Burlemax. Por que esse nome? Porque esse pavilhão de fato é um manifesto. O nosso intuito também de fazer isso juntos com a Bambu é de mostrar como a arquitetura e a cidade e a natureza são sinergéticas. Ela é uma perma arquitetura. Não tem como a nossa cidade poder encontrar soluções viáveis se não começamos a nos aproximar à natureza. Nós vamos trabalhar com um algoritmo de crescimento, com um software paramétrico, que vai receber as informações de um código simplificado, claramente que a natureza tem mais simplificado no código de crescimento, e vamos fazer crescer virtualmente esse pavilhão. Essa sinergia entre o digital e o natural é onde me interessa trabalhar, onde a gente está, dizemos, direcionando. Porque acho que é um gesto post-industrial de considerar a construção. A gente não vai construir um pavilhão, a gente vai plantar um pavilhão. O que interessa é essa transposição do natureza, o digital, do digital ao manual e a natureza de volta. E isso envolve uma troca riquíssima. O projeto vai ser feito também por motivos de segurança, de tempo, com pessoas experientes nesta área, com a família Watanabe, que trabalha nisso já há 20 anos. Quando ele brota, ele brota pequeno. Aí quando ele está mais ou menos com meio metro, um metro, a gente começa a entortar ele. É com barbante mesmo que a gente vai puxando. Aí a gente, todo dia tem que vir, todas as roças que tiver, brotam todo ao mesmo tempo. Aí todo dia você tem que passar, puxar um pouco, puxar mais um pouco, porque se puxar de uma vez ele quebra. Do plantio até o manejo, até o que cria socialmente as cooperativas, que pode gerar até todo o processo de trabalho, de fabricação, de industrialização, pós-industrialização, qual seja o processo, ele pode gerar um sistema muito articulado e um sistema bastante natural, assim, como formato de organização econômica. Assim que este cronograma, esses dois meses e meio são riquíssimos para ver o pavilhão nascendo, crescendo, envolvendo as pessoas do parque, também os usuários do parque, para se ser partícipe desse processo natural de crescimento e se imedizimar nesse processo e, finalmente, fazer parte do que é o pavilhão deles, o pavilhão de meditação urbana. O nosso pavilhão vai ser um pequeno gesto, que a gente quer replicar a grande escala, também, nos outros parques, porque achamos muito interessante poder construir uns abrigos, umas sombras, uns pergolados, uns lugares de piquenique que são feitos, construídos, são vivos. O que falta são espaços em São Paulo que convidam uma vida no exterior. Esta coisa da privatização do espaço tira a nós toda a capacidade de nos relacionar com um clima, com a cidade e entre nós. Por isso, esse pavilhão, ele convida, ele tem uma vontade de manifesto de convidar as pessoas criarem discussões num espaço aberto, num espaço público aberto.